Olá, eu sou o Batistinha, piloto, preparador e customizador de carros. Vamos falar hoje da Hiper Freios. Hiper Freios que é a maior fabricante brasileira de discos, cubos e tambores. Não só fabrica e vende no Brasil, como exporta para países de primeiro mundo. E você sabe que em um país de primeiro mundo o grau de exigência é muito maior. Aí que entra a tecnologia Hiper Grinding. Eu só tinha visto esta tecnologia em eventos fora do país, em super freios de super carros. Reparem, a usinagem do Hiper Grinding é cruzada. Essa tecnologia é exigida nos mercados de primeiro mundo. O que eu respeito na Hiper Freios é ela sem obrigatoriedade, ou seja, ela poderia ter essa tecnologia apenas nos discos de exportação e ela tem toda a linha de disco que ela vende no mercado brasileiro. Agora que eu já expliquei do Hiper Grinding, vamos fazer um teste. Estamos aqui com o UP BTS, acabamos de voltar de um track day. O freio desse carro está sentadinho. A gente vai tirar os discos de freios originais, colocar um par de discos com a tecnologia Hiper Grinding. Eu quero ver o quão rápido essa pastilha vai sentar no disco. É comum quando você troca a pastilha e o disco de freio do seu carro, uma primeira freada mais forte, você sentir o pedal um pouco borrachudo. Com a tecnologia Hiper Grind, isso não aconteceu. Percebi nessa pequena volta que a pastilha sentou muito mais rápido no disco. Lembre-se, quando for trocar o disco de freio do seu carro, dá Hiper Freios. Tchau, tchau.